Vamo embora Vamo embora Vamo embora, qual que é a fita? Qual que é a fita? Você é empresário, maluco? Você é o PJ, tem empresa Aí você vem me tirar, você vem fazer cagado Vá lá pra ser a bosta do carro lá, que você tá me tirando lá Se você ganhar quatro mil aqui nessa bosta Aqui, velho, eu pago três vezes mais Só pra tá aqui te xingando de neguinho Seu Otávio, nordestino Desinferno, já tem aula dessa bosta aí Então chama o jeleque Eu não vim no nordeste, dando o cu lá pra chegar aqui Pra nem querer tirar alguém aqui dentro Seu Cusão Cusão eu não sei, cara Você acha que você tá louco, neguinho? É neguinho, macaco Macaco é Vai, se eu for, chama a câmera, filma essa bosta lá Ó Vai me tirando Vai, se eu for, chama a câmera Vai, se eu for, chama a câmera